O Pai, eterno e inefável, Deus impalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis, tudo descobre, tudo bem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça. Brasil! Na época, se eu não me engano, ele treinava com o Rony Alex daqui e tal, e aí eu já fui, tipo, pegando uns macetes, uns toquezinhos, depois eles separaram, ele não treinou mais também, e eu continuei treinando, mas aí procurei uma outra equipe, mas eu fiz tudo, capoeira, fiz boxe, fiz jiu-jitsu, fiz a porra toda, tipo, funcionário da luta. E o Muay Thai chegou como? Como que você conheceu o Muay Thai? Não importa se ele é como é hoje ou não, como que chegou o Muay Thai? Cara, a primeira equipe que eu treinei Muay Thai, de verdade, assim, mesmo na época, foi na equipe Castellano, isso já tem muitos anos com o Messi Dalton Castellano, mais ou menos, eu acho que em 2002, mais ou menos, que eu fui pra equipe dele, mas aí era aquilo, treinava, parava, treinava, parava, até que chegou uma certa fase da minha vida, quando eu tinha uns 16 anos de idade, eu falei, cara, isso aqui é o que eu quero pra minha vida mesmo, tipo, vou fazer isso daqui todo dia. E vai se tornar o que eu sou, porque eu, desde então, eu faço isso todos os dias, tipo, da minha vida, até final de semana, seja com um evento, com alguma parada, um podcast, igual nós estamos fazendo hoje, sempre como funcionário da luta. Você acabou de assistir um corte do Camisa de Força, pra assistir esse conteúdo completo, basta clicar no primeiro link que tá na descrição, ou procurar por Camisa de Força Podcast no YouTube. Vou cagar.